É o canal Esta receita simples vai 12 limões amboa, uma colher de sal e um quilo de açúcar cristal Comece ralando a casca de todos os limões, é essa massa que vai ser usada no doce Coloque a massa numa bacia e adicione água até cobrir Deixe descansar por um dia No dia seguinte, coloque a massa num saco branco e esprema bem retirando toda a água Coloque água numa panela grossa, adicione a massa lavada Leve esta panela ao fogo Coloque então o sal E mexa bem Deixe ferver bem para sair o amargo Quando ferver, retire a massa do fogo e volte para o saco branco Esprema bem para escorrer a água e passe mais 3 águas até sair o amargo Experimente o sabor O passo final é no fogo Coloque 2 copos de água na panela e adicione o açúcar cristal mexendo bem Deixe apurar até formar uma calda em ponto de fio Coloque a massa e misture bem com a calda Deixe no fogo até apurar bem Ficando com uma cor dourada Está pronto o doce de limão zamboa Que depois de frio pode ser saboreado com queijo Música Se inscreva no canal.